Não preciso nem falar pra você ficar no vídeo até o final, né? Bora acompanhar pra conhecer essa belezinha da Dr. Ruka! Fala Dunia, Guilherme Brito aqui com mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje a gente vai apresentar esse host maravilhoso da Dr. Ruka. Mais uma vez, apresentando um produto da Dr. Ruka. Um grande abraço aí pra toda a equipe da Dr. e pro Gabriel, que sempre tá em contato, tá dando uma força pro canal, divulgando, mandando produto. Grande abraço, Gabriel! E vamos começar o nosso vídeo. Antes da gente começar a explicar tudo bonitinho do Roche, vamos conhecer o nosso setup de hoje e o nosso How to Pack. No nosso setup de hoje, a gente tá usando uma base sino, nossa mesinha da Inspire Case, nosso apoio oficial aqui do canal, a steam da Kaled Ruka, grande, híbrida, com uma peça central do narguile pequeno, mangueirinha da Dr. Ruka, prato também da Dr. Ruka, e o nosso Roche também da Dr. Ruka, a segunda linha dos Roches da Dr. Estamos usando três pedrinhas de carvão, essência Caputino, da Alrayan, e Extreme Mint da Atia. E, obviamente, não vamos esquecer do nosso patrocinador General Ruka, alumínios 45 micras, um alumínio super resistente aí pra sua sessão. Conheceu o setup? Tudo ok. Agora vamos partir para você deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, afinal, se você faz parte do mundo do narguile, você também faz parte do Dunia Ruka. E já que você faz parte do Dunia Ruka, você vai querer conhecer esse Roche maravilhoso, que é o que a gente vai usar nas sessões a partir desse vídeo. Não porque ele mandou, porque é uma parceria, mas porque, sem mentira, é um Roche sensacional. Vamos começar, então, descrevendo o material desse Roche. Esse Roche, ele é feito numa mistura de duas argilas diferentes. Como o Gabriel fez pra desenvolver a fórmula pra fazer essa mistura, eu não sei, mas ele é como se fosse meio que de barro. Super resistente, pesado, e trazendo essa estética um pouco diferenciada. Um pouco, vamos dizer, um marrom mais clareado, com pigmentações pretas. Trazendo essa estética aí show de bola, com uma pintura esmaltada, queimada duas vezes, pra impedir que essa pintura saia de qualquer jeito, tá? Aí aqui temos duas linhas para ressaltar um pouquinho mais a estética, e o logo apenas com DH, que é Dr. Ruka. Ou se você quiser imaginar que é Dunia Ruka, também serve. E agora a gente vai começar a falar da Cuba. A Cuba, no meu ponto de vista, galera, é o forte desse Roche. A estética eu acho muito bonita, porque eu gosto dessa pegada de barro, tá? Mas a Cuba dele, como vocês podem ver, ela é um pouquinho grande. Grande, não vou dizer muito grande, se for comparar com o Lix desenho, o Lix é maior. É uma Cuba um pouquinho menor que a Lix, facilitando um pouco mais a esticada do alumínio. Então você não vai ter dor de cabeça referente a isso. Ela é totalmente conforme, ou seja, lisa de um lado e do outro, então não tem aquele problema de nivelação do carvão, enfim. E o pino central, ele cabe aproximadamente um indicador. Meu indicador não é muito grande, porque eu tenho uma mãozinha meio de menina. É meio pequeno. Mas cabe um indicador aqui, a ponta do indicador. E a profundidade dele é bem grande. Isso quer dizer o quê, Gui? Quer dizer que se eu for fumar nesse Roche, eu vou gastar muita essência? Bem pelo contrário. Ele é uma Cuba bem profunda, só que o pino central, ele é baixo. Fazendo uma diferenciação aí bem bacana da borda do Roche pro pino central. Então o que acontece? Na hora que você vai preparar a sua sessão, você coloca aí na altura do pino central, como eu mostrei aí no How to Pack, que não vai uma quantidade significativa de essência e vai ter uma distância entre o alumínio e a essência, fazendo com que faça um cozimento sensacional. Por ele ser de barro, por ele ser esmaltado, na verdade não é barro, né? É uma mistura de argilas. E ser esmaltado, ele não corre o risco de impregnar o sabor, por causa do esmalte. E faz com que também, como você sabe, o esmalte, ele aquece bem. Então faz com que a essência cozinhe 100%. Não vai correr o risco, independente da floração que você fizer, do controle que você fizer, de você não conseguir ter uma quantidade significativa de fumaça. Até porque, ó, dá uma olhada. Fumaça é o que não falta com esse roche. Vamos partir agora para a parte de baixo do roche. A parte de baixo permanece com a mesma característica do roche em si. É um pouco áspera na parte de dentro. Então, na hora de você colocar na sua borrachinha de vedação, não tem como o roche escapar, ficar bão, porque ele veda extremamente bem. E o fluxo dele, por caber o dedo indicador, ele acaba sendo um fluxo médio. Não é um fluxo tão grande, mas também não é um fluxo tão restrito. Então, se você usar um narguilhizinho, que já tem um fluxo bacana, a quantidade certa de água, você vai ter uma sessão leve. Quais as considerações finais sobre o roche? Eu diria que é um roche para qualquer tipo de sessão. Você pode fumar uma Tangier, você pode fumar uma Zomo, a Dahlia, Volker, qualquer uma essência que você vai conseguir se adaptar. Você não vai ter uma dor de cabeça para preparar o seu roche. Sempre mantendo na altura do pino central, você vai sempre conseguir fazer uma sessão show de bola. E em relação ao controlador, cabe o controlador? O controlador, ele cabe. Só que você usando o controlador, o que acontece? Você acaba gastando muita essência. Então, é um lado negativo para quem gosta muito de usar controlador, porque você vai usar muita essência, exatamente, literalmente, muita essência, e no final da sessão não vai ter queimado toda a essência por completo. Porque para você usar o controlador, você vai ter que colocar acima do pino central. E como o roche é fundo, provavelmente ele vai queimar só a camada superficial dela e não vai chegar a queimar a camada inferior da essência. Então, a análise do roche é essa. Uma análise rápida para você conhecer, uma análise bem objetiva. Não gosto muito de passar medidas, mas se você tiver interesse, comenta aqui nos comentários que você gosta desse tipo de informação. que aí eu tento trazer nos próximos vídeos as medidas exatas para você conhecer um pouquinho melhor sobre o roche. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mais uma vez, deixa o like, que eu sei que vocês sempre esquecem. E aqui no lado esquerdo, algumas sugestões de vídeos. E aqui no lado direito, também algumas sugestões de vídeos. O vídeo de hoje fica por aqui. E vamos que vamos, família Durem! E aí E aí E aí